Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês e motos? Galera, a pedido de vocês, estou eu aqui de novo com a Avelóis pra mostrar como é que essa moto está Ela já está com mais de 8 mil e poucos km rodado, quase 9 mil, ela está com 8.601 quebrado Já vou mostrar pra vocês, detalhe galera, a moto ela já está com mais de um ano que a moto está rodando É porque o cliente ele roda muito pouco, pessoal, essa moto não é minha não Eu vendi pra um cliente, cliente é um amigo meu, e ele está usando, por isso que eu tenho essa liberdade de fazer esse tipo de vídeo Porque a moto é de um amigo meu, e até é bom porque vocês conhecem a moto um pouco mais, sabem se ela presta ou não galera Porque vocês sabem que aqui com a gente, a gente é totalmente direto, se é boa é, se não é, não é Até pra muitas pessoas que tem dúvida em comprar uma moto dessa, saberem se presta ou não Porque quando está novo, está a 0km, tudo é bom né, mas e com 8 mil e poucos km rodado, como é que é? Isso eu vou mostrar pra vocês Vejam só aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui A motinha, a veloz AZ1 Isso aqui ela é uma 2021, viu, se eu não me engano Acho que é 2021, deixa eu ver lá, não sei nem onde é que fica o chassi desse danado aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Se eu não me engano, é pra ser aqui Deixa eu ver Não é aqui não Ou é aqui igual a Arbis É, deixa eu ver aqui, 2021, tá vendo ali? Ó, 2021, pra mostrar pra vocês a motoca Galera, a moto é o que vocês estão vendo aqui ó O cliente ele é bem cuidadoso, a moto ainda não tá com muitas marcas de uso A moto tá com 8.644 Detalhe galera, a motinha acabou de dar mais de 100 comigo, viu, deu 105 mais ou menos comigo Eu peso somente galera, 102 quilos, viu Tá mentindo pessoal, é um 104 a 105 A gente sempre tem que diminuir um pouquinho o peso da gente né pessoal A motinha aqui ó, ela tá bem inteira Como eu falei pra vocês aqui em outro vídeo pessoal É uma moto que aparentemente Naquele tempo lá Mostrava que o material dela tinha qualidade Ao contrário de outras motos importadas Que copiam as motos da Honda Que aqui é uma cópia da BIS 2011 né galera Como eu falei pra vocês em outro vídeo Mas ao contrário dessas outras motos importadas Que tem aí, que copiam Elas amarelam muito os piscas Vocês já viram já umas marcasinhas Que eu não vou falar nomes Pra mim não sofrer nenhuma represália né Que sabe como é que é Elas amarelam os piscas Essa daqui não ó É uma moto que tá já com 8.000 e poucos km rodada Ela já tem mais de um ano de uso já viu E mesmo assim ó Tá bem branque ainda os piscas Aqui o farol também Levemente ó Muda só um pouquinho Mas não é aquelas coisas tão diferentes Vocês vêem que o material tem qualidade O cliente deu uma arranhadazinha Infelizmente ele deu uma virada viu Foi até lá na oficina que ele deu uma virada Ele pisou em falso lá Foi ao chão Não teve jeito Mas pessoal A moto Como vocês podem ver aqui O pneu já tá ficando careca Não tem como né O pneuzinho dela é um pneu importado Eu achei que durou foi muito pessoal Durou bastante pra ser um pneu importado E ter rodado 8.000 e poucos km E o cliente diz que ainda quer fechar os 10.000 com ela viu Neste pneu aqui Até dá Mas pra satisfatização não dá não A relação pessoal A relação tem qualidade também viu A relação dela tem qualidade Pra quem não sabe o que é a relação A relação é A corrente, coroa e pião Veio só aqui ó Aqui ó O dente tão novo pessoal Nem parece que rodou Essa quilometragem né Veio só aqui ó Veio só a espessura dos dentes Os dentes tão muito bons Lembrando pessoal Que eu também não ganho nada pra fazer essa propaganda não Se quiser marcar lá a Veloz Lá botar A Veloz Patrocina o DemiMotos Que ele tá falando de vocês E tá falando bem E pessoal eu tô falando bem Porque realmente a moto é boa Se fosse ruim eu também falava Pessoal não presta não Mas não A motinha aqui é uma moto excelente viu Devido a A não ser uma moto Que seja dessas mais cara né É uma moto muito boa Tem qualidade o material dela Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó A parte elétrica dela também Porque tem outras marcas aí Essas marcasinha né Tem muitas marcas aí de moto que copia a ronda Que a parte elétrica também dá muito defeito Sem falar em marcas viu Senão Já sabe como é né A gente sofre uma represariazinha Pode vir até sofrer um processo Infelizmente pode acontecer Pessoal aqui ó O painel ainda tá acendendo Tá funcionando aqui também Esse negócio aqui O LED tá de boa Funcionando farol alto Farol baixo Perfeito Pisca Esquerdo Tá funcionando Detalhe pessoal Essa moto aqui Eu mexo nela sempre Pra trocar óleo viu É a única coisa que precisou Com detalhe do pneu traseiro Que furou um dia desde Mas foi um pré que espetou Aí não tem como né Aqui ó O dianteiro Pisca Pisca esquerda Funcionando também Detalhe aqui também Tá funcionando Na parte de cima As marchas Tão funcionando Perfeitamente Já vi também Motos aí Que não funcionava Ó Deixa eu engrenar Aqui a quarta Que a quarta Tem que dar uma giradinha No pneu né Pronto Funcionando perfeitamente Deixa eu voltar aqui Tudo de novo Pra Vou mostrar também Ela ligada Pra ver se não tem Nenhuma cascava no motor Pra vocês entenderem E ver se empresta mesmo né Vamos lá Pessoal Vocês sabem que eu não gosto De mentir A única coisa Que aconteceu nessa moto Aqui pessoal Que eu achei um pouco frágil Foi nessa alça aqui Ela acabou apartando Aqui ó Pessoal aqui ó Eu tive até que fazer Uma solda Você observa Apartou aqui Aí a moto O cliente tava Isso aqui solto Tava batendo muito Essa parte aqui Mas tirando isso Não teve nenhum outro problema Aqui ó Tá funcionando perfeitamente também Mostro pra vocês Que a Cibolinha do freio Que é o interruptor de freio Que aí quando você aperta Aqui tá funcionando Ó Funcionando Agora o do pé Botar a patinha Essa aqui ó Funcionando também Perfeitamente Pessoal Partilha dela Deixa eu mostrar o pneu Primeiro Minha dianteira Ainda aguenta mais Porque dianteira Sempre desgasta menos Partilha também Ainda tá muito boa Vocês podem ver lá Deixa eu ver aqui Pra vocês verem Tá vendo ó Ainda tá com qualidade Ainda aguenta um bom tempo Aqui Motor Motorzinho Não tá com nenhuma Marca de vazamento Motor tá bem seco Também Já pra tirar As dúvidas de vocês Vamos lá Deixa eu ver Aí sim eu ia mostrar Mostrei as partinhas Mostrei sim O long freio ainda É original também O long freio traseiro Agora nós vamos mostrar Sabe o que galera Vamos mostrar O barulho da motoca Deixa eu ver Tem que apertar o freio Galera ó Essa moto Não foi ajustada Válvula nem nada Tá com barulho Que ela veio de fábrica Tá que leve Sendo bem sincero A moto Não mudou Praticamente nada Desde que ela saiu Saiu não Desde que eu entreguei Pro cliente A moto Desde que eu entreguei Pro cliente Ela tá muito boa Vou mostrar aqui O baú de novo Pra vocês verem Como é que tá A parte interna Aqui também Não mudou a cor Aqui tem umas motos Aqui fica também Meio cinza Muda de cor Ainda tá bem fosco Bonitinho Aqui ó Também Tá filé Tem até umas cores Do cliente aqui Que eu não posso mostrar Coisa de Guaravir Documento da moto Aqui ó Tudo perfeito A moto pessoal Sendo sincero com vocês A moto tem qualidade Viu É uma motinha Que tem qualidade Hoje Não tá mais compensando Tanto Porque aumentou o preço Aumentou um pouco o preço Mas mesmo assim Ainda é mais barato Que uma Uma Honda Bis E essa motinha aqui É ligeirinha Como eu falei pra vocês Agora pouco Ela deu 101 quebrados Deu 102 Ela crava aqui Mais ou menos 100 Passando de 100 Pouca coisa aqui Ela ficou mais ou menos Bem pela aqui Tá vendo aqui Aqui é o 100 Ficou bem aqui Onde tá minha unha Aqui ó Tá vendo Antes de chegar Nesse pontozinho aqui Tava entre esse E esse daqui É uma moto Boa pessoal Sendo sincero com vocês É uma moto Que não faz vergonha De jeito nenhum A Veloz AZ1 É uma moto Que me surpreendeu Sendo bem sincero Porque eu já estava Acostumado com motos Que copiavam a Honda Elas copiavam só a imagem Mas não copiavam A qualidade das motos Da Honda Que todo mundo sabe Que tanto Honda Como Yamaha Tem uma qualidade Muito boa Motos que são duráveis Já essas motos Que são importadas Elas acabam que Elas não são tão duráveis Porque foram motos Que foram feitas Pra ser barato Se é feito pra ser barato Não tem como ter Tanta qualidade do material Mas essa daqui pessoal Me surpreendeu A Veloz Galera Era só uma dica Que eu queria dar pra vocês Pra vocês Verem como é que está Porque muitas pessoas Pediram Vídeo pra mim Nos comentários Daquela lá Que eu botei Como está a Veloz Depois de 2000 km Muitas pessoas Botaram lá nos comentários Perguntando E hoje Como é que a moto está Ela está ainda boa Aí foi Eu decidi fazer esse vídeo Para vocês Que quem manda aqui no canal É vocês galera Pessoal Esse é o vídeo de hoje Agradeço mais a todos Que estão vendo os vídeos do canal E deixando seu like E agradeço mais a isso Se inscrever Porque isso aí Ajuda muito o canal a crescer Porque aqui pessoal É várias dicas bacanas Que a gente dá Totalmente de graça A única coisa Que a gente pede em troca É o seu like E sua inscrição Para ajudar a gente A crescer cada vez mais Valeu pessoal Até o próximo vídeo Valeu